Meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E agora a gente vai trabalhar o primeiro texto da primeira unidade do livro, certo? Então, vou logo pedindo que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 18, certo? Pra gente começar a dar início ao nosso texto. Então, com o material didático na mão de vocês, com o livro, acompanhem a leitura, certo? E antes de ler, vocês vão perceber que a gente tem esses quadrinhos aqui, né? De contexto e antes de ler. E são coisas que a gente tem que ler antes de, de fato, dar início ao texto, certo? Então, vamos ver aqui o contexto. O trecho a seguir foi extraído do romance Meu Tio, de Jean-Claude Carrier. Inspirado no filme de Jacques Tati, nele, Gerard Adulto narra suas lembranças de menino. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, 26 de janeiro de 2010, Carrier conta que escreveu Meu Tio na mesma época em que o filme foi rodado. Assim, ele teve a oportunidade de ler o roteiro e de acompanhar as filmagens. Tudo isso para que a versão escrita não perdesse o humor, os detalhes e o encantamento da versão original. Então, antes de ler, respondam essas perguntas aí em casa, né? Só oralmente mesmo. O assunto principal do romance é o relacionamento entre o menino e o seu tio Hult. Como você imagina que seja esse tio? Pensa aí, como é que você acha que é esse tio? E dois, em sua opinião, por que o narrador resolveu contar as aventuras vividas nessa época da infância? E quanto a você, algum acontecimento, lugar ou pessoa foram marcantes em sua vida? Certo? Então, são perguntas que vocês vão responder somente oral, certo? Vamos só pensar aí. Vamos lá. Meu Tio Eu tinha um tio. Aquele era o bairro dele. Ele morava bem na praça. Graças a ele, eu me perdia de vez em quando na praça e nas ruas vizinhas. Meu tio É difícil enxergá-lo com os olhos de adulto. Ele ficou com uma única alegria da minha infância. E tenho medo de desfigurar a imagem que guardei dele. Por isso, eu achava que ele era alto. Mas será que não era uma ilusão? O que posso dizer, com certeza, é que meu tio usava um chapéuzinho que pouco a pouco tinha adquirido uma forma estranha. E que não parecia com nenhum outro chapéu. Ele também usava um sobretudo, uma gravata borboleta, com as pontas meio caídas, um guarda-chuva preto. As meias eram listradas. Meu tio Rulot me parecia, quando eu era criança, um personagem ao mesmo tempo próximo e distante. Indiferente e caloroso. É difícil explicar, eu sei. Aos poucos, vou tentar me fazer entender. Talvez eu tenha guardado uma imagem inexata do meu tio. Talvez ele não fosse tudo o que eu pensava. É possível, jamais vou saber. Mas quero falar dele como se ainda tivesse oito anos. Pois então. Ele era bem alto e magro, andava aos tropeços, meio curvado para a frente e saia distribuindo comprimento sem motivo. Na mão, uma sacola preta de onde saia a carranca dentuça de um peixe. Essa carranca terrível provoca os cachorros debaixo das barracas. E nesse meio tempo, se acumulam os incidentes que são a graça de andar com ele. Ele era perseguido por uma fatalidade que o mergulhava em todo tipo de problema. Não perdi a oportunidade de dar um agafe, de fazer uma atrapalhada. Mas pelo jeito como aceitava os golpes do acaso, impassível, impenetrável. Sem nem franzir as sobrancelhas, sem reclamar. Eu me perguntava de vez em quando se ele não provocava um incidente de propósito. Isso só aumentava a admiração que eu sentia por ele. Hoje, percebo que ele não passava de um homem corajoso e meio distraído. Meio. Estou me perdendo. Prometi falar dele como a figura encantadora dos meus jovens anos. Mas vou manter minha palavra. Olha ele ali, subindo a casa. Acabou de fazer as compras e está de volta. Não estou seguindo ele. Estou na praça, esperando ele descer de novo. Ele passa por um portãozinho, dá um tapinho na bochecha da filha da zeladora. Belisca de leve o nariz dela. Oi, senhor Hulot. Sacola na mão. Meu tio dá início a uma lenta subida. Primeiro, uma escadinha pela esquerda. Meia volta à direita. Num corredor, duas pernas. Um guarda-chuva. Ao ar livre, uma passarela. Depois, a escada em caracol. Vamos subir. Lá no alto, um pequeno giro sobre si mesmo. Ponto final? Não exatamente. Vamos descer um pouquinho. Pausa para descanso. Respiramos. Terceiro, uma outra passarela. Uma porta escura. Meu tio morava no último andar e perto do paraíso. Num quarto muito esquisito. Era cheio de janelas que se abriam em grande confusão. Vases de flores enfeitavam a sacada e trepadeiras escondiam aqui e ali as rachaduras e faziam sumir o chapisco do muro. Da rua, de nariz em pé, como se estivesse assistindo ao espetáculo, eu acompanhava a subida do meu tio. Era um jogo de esconde-esconde, com as pedras e flores. Segundo os caprichos do percurso, eu percebia ora os pés, ora a cabeça, às vezes o corpo inteiro. Por fim, meu tio ressurgia lá no alto, numa varanda aberta aos quatro ventos. Pegava a chave numa calha, abria a porta da casa. Um quartinho. Uma água furtada, verde clara, com folhas para todos os lados. E entrava. Eu esperava mais um tempinho. Sabia que meu tio ia abrir a janela e, na parede em frente, pego de surpresa por um raio de sol, um canário ia começar a cantar. Meu tio deixava a janela aberta de um jeito certo. O vidro jogava a luz no passarinho e ele cantava que era uma beleza. Em seguida, meu tio vinha me encontrar. Eu seguia as peripécies da descida. Era o mesmo caminho, no mesmo sentido inverso. Lá embaixo, ele brincava mais uma vez com o nariz da garotinha que estava na passagem. Oi, senhor Rolot. Então, nós dois saímos juntos, para qualquer lugar. Em estranhos passeios, em que eu ia de surpresa em surpresa e o tempo passava rápido. E eu esquecia meu belo bairro, a fábrica do meu pai e o jardim superpodado. Andava atrás do meu tio. Às vezes, perdia ele de vista. Em outras, encontrava ele de novo. E sempre vinha me esperar na saída da escola. E a gente voltava a pé. Não sem antes fazer um desvio pela vizinhança. Então, vocês percebem aqui que isso é uma narrativa de memória, né? Pois se trata da descrição do personagem, né? Que é o sobrinho. Sobre as memórias vividas com o tio, que fez parte da boa infância dele, certo? Vamos lá. Na página seguinte do livro de vocês, agora a gente vai trabalhar as questões de compreensão do texto, certo? Primeira questão. Com base nas informações apresentadas no estudo da imagem, no box, antes de ler, quem é o narrador do texto? Que a gente acabou de ficar, que eu acabei de falar do texto que a gente leu, certo? Então, você vai responder aí no seu caderno. Lembrando, gente, que a atividade do livro são sempre as respostas no caderno, certo? Você vai colocar a data bonitinho. Vai colocar a página. Eu não exijo pergunta e resposta, mas se você quiser fazer pergunta e resposta, tudo bem. Mas eu não vou exigir, eu quero somente respostas no caderno. Então, quando terminar a atividade do caderno, tirem uma foto e enviem para mim lá no Google Classroom para que eu possa corrigir depois, certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Em certos momentos, porém, o narrador emprega a primeira pessoa do plural. Depois, a escada em caracol. Vamos subir. Lá no alto, o pequeno gira sobre si mesmo. Ponto final? Não exatamente. Vamos descer um pouquinho. Pausa para descanso. Respiramos. Nesse trecho, o narrador convida alguém para observar com ele os passos do tio. Quem ele convida? No caso, é quem? São os leitores, certo? Terceira questão. Vocês, seus colegas, vão identificar e o professor vai registrar na lousa. No caso, do mesmo jeito. Vocês vão colocar as respostas no caderno, certo? A. As características do tio Hulot na visão do narrador quando era criança. Como é que quando ele era criança ele enxergava o tio? Você vai reler o texto e vai descrever, certo? B. As características do tio Hulot na visão do narrador depois de adulto. Quando ele cresce, como é que ele passa a ver o tio dele? Certo? Aí você responde. Quarta questão. Agora, compara o olhar de gênero de criança com o olhar de gênero de adulto. Qual olhar é mais afetuoso em relação ao tio? E qual é o mais racional? Ele olha para o tio de forma mais racional quando era criança ou quando era adulto? Enfim, você vai responder. B. Na sua opinião, qual a causa dessa diferença? O que é que causa ele, quando era criança, ter um olhar mais afetuoso e hoje em dia, ser adulto, ele tem um olhar mais racional? O que é que causa essa diferença? Será que é a maturidade dele? Não é? Como é? Quinta releia. É difícil enxergá-lo com os olhos de adulto. Ele ficou com a única alegria da minha infância e tenho medo de desfigurar a imagem que guardei dele. Por isso, eu achava que ele era alto. Mas será que não era ilusão? Para o narrador, as lembranças podem ser apenas uma ilusão. Por quê? Lembra que as lembranças dele, que ele está falando, ele só tinha oito anos. E hoje em dia, ele já é um adulto. Então, ele lembra de várias coisas, das lembranças do tio, mas ele acha que pode ser apenas uma ilusão. Por quê? Porque já se passou muito tempo, não é? E hoje em dia, ele já é um adulto. Então, na sua opinião, por que o narrador teme desfigurar a imagem que tinha do tio na infância? Por que ele não queria perder essa imagem, essa memória que ele tinha do tio? Qual era o medo dele? Certo? E sexta, o tio vivia fazendo atrapalhadas. A. Como o tio reagia às consequências das atrapalhadas que fazia? Ele descreve. Será que ele se importava? Ele não se importava? Como é? B. O que gera de concluir a parte das reações do tio? Depois que ele observava isso, o que ele concluía sobre a respeito do tio? C. O fato de o tio Hulot agir dessa maneira fazia que o menino tivesse que tipo de sentimento por ele? E D. Por que, quando adulto, o narrador considera o tio corajoso? Certo? Então, lembre de colocar as respostas, somente as respostas no caderno com a página bonitinho, certo? Tira a foto e me enviar lá no Google Classroom. Certo, meninos? Tchau e até a próxima aula!